Tô atolado na neve. Nossa, é que tá fundo aqui, rapaz. Vocês acham que não cansa? Olha, só pra vocês verem. Vou filmar. Olha, aqui que tá com aquelas raquete. Olha, eu tô subindo, por isso que eu tô ofegando. Tá pesado aqui. Olha só, como afunda. Pesado mesmo, hein? Olha. Pra caramba. Perigo de torcer o pé que é leve e não tá muito fofinho, viu? Olha que bonito aqui. Ah, velho. Ah, muito cansado. Até mais. Tô vendo o ledzinho, tá filmando. Tô no topo da Europa, hein? Olha, chique bacanizado. Olha pra tapa de queijo que existe bacana. Que lindo, hein? Nossa, olha essa outra casinha aqui, ó. Como tá guardando, hein? Pra filmar bem devagarinho, pra vocês verem. Vou até tirar uma foto. Tá bom, bonito isso aqui. Essa da quadra. Olha só. Olha o pedaço da láxia. Muito bacana, hein? Vou fazer uma foto aqui. Bacana demais. Vou descer aqui. E aí, se eu não cair aqui. O cachorro lá que eu não gostei do barulho. Não tá muito mesmo. Beleza, Caia. Beleza, galera. Agora eu vou fazer uma 360 aqui com a câmera. Gente, olha onde é que tem uma casa. Esse é um ponto de vigia. Vou mostrar pra vocês lá em cima. Olha. Olha. Que diabo é aquilo? Tamo no topo da Europa. Deixa eu dar um zoom mais pertinho. Vai ficar meio embaçado. Vamos trazê-lo lá naquela janelinha lá. Olha. Falou, Félix. Se encarregue de descobrir pra mim o que é esse barraco aí, ó. Um Grindelwald. Essa montanha aí. Olha o topo aqui. Deixa eu ir mais pra cá, porque tem um posto ali que vai me atrapalhar. E eu quero passar um pouquinho pra cá. Ver se eu não consigo atravessar aqui. Olha. Olha só o vale aqui. Onde fica a estação de trem mais alta do mundo. Olha. Tá coberta de neve, gente. Não dá de ver lá em cima a neblina. Ali tem uma outra ali, ó. Tá no cantinho, hein. Vou filmar aqui pra vocês verem. Dá uma 360 parada aqui. E olha. Tá chovendo. E aqui fica o chalés, ó. Olha aquela ali que bonitinha, ó. Tá vendo tudo, né? Lá em trás tem outra. Aqui tem uma aqui na frente, aqui, ó. Vai ter mais uma. Pessoal aluga isso aí, hein. E mora aí, viu. Beleza, galera? Olha só. Vou subir mais alto, hein. Tem mais. Aqui. Gente, olha que beleza isso aqui, hein. Vai pingar uns pinguinhos na lente aí. Se vocês repararem lá em cima. Tem um chalézinho bem na ponta lá. Nossa. Muito bonito aqui, hein. Olha pra cá. Top das galáxias. Agora fiquei com essa mania de top das galáxias. Olha, bota de neve. Se não, não vira, viu. Muito top. Olha. Montanha. Topo da Europa, viu. Cheguei no topo da Europa. Muito bacana. Olha só que massa. Tirar mais foto aí. Até mais. Chegamos no hotel aqui, ó. Olha a visão da minha janelinha do hotel aqui, hein. Ah, chique. Que bacana. Esse hotel aqui do século XVI, hein. Olha só. Top das galáxias, hein. De frente pras montanhas. Tem todo um ornamentozinho aqui, ó. Bem bacana, né. O que vocês acharam? Todo decoradinho. Característica do século XVI. Muito bacana. Gostei, viu. Adorei esse hotel aqui. Muito legal. Aí, galera. Esse aqui é o quartinho, ó. Só pra emendar no vídeo aí. Bacana pra caramba. A televisãozinha aqui. Banheiro muito top ali. Vou mostrar pra vocês. Aí, o banheirinho bacana pra caramba. Chuveiro da hora. Com temperatura regulável ali, ó. Tem cheio de esquema. 35 graus, 2 graus. Já tomei banho. Já tá tudo. Já baguncei o banheiro aqui. Já tá tudo. Tudo bagunçado já. Deixei o GoPro carregando ali. Top, né. Aqui tem um cofre, né. Dentro do guarda-roupa. Pra você guardar os valores. Se quiser guardar algum dinheiro aí, ó. Tá aí. Beleza? O que vocês acharam do quartinho? É um quarto top, hein. De frente pra montanha. Um dos melhores hotéis que tem aqui. É um hotel do século XVI. Tem todo esse estilo rústico. Muito disputado. A gente já fez uma reserva bem adiantada. Porque tem árabe que vem aqui. Os caras são doentes por esse hotel aqui. É muito bacana mesmo, hein. Agora vamos jantar. E aí, galera. Aqui, ó. A carne vem em cima de uma pedra de ardose. Olha os moinhos pra gente fazer aqui, ó. É um vinhozinho. Top das galáxias. Olha só. O bichinho fica chiando aqui, ó. Chico e bacanizado, né. Top. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.